E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lords Mobile, então vamos lá, vou mostrar mais ou menos comparado ao último vídeo, acho que eu mostrei, eu upando o castelo para o level 20 né, então acho que posso mais ou menos uns 2, uns 3 dias, então eu já fiz aqui alguns upgrades, que é o cofre, eu fiz aqui uma de cada aqui de recursos né, eu fiz a academia, eu tô fazendo isso aqui, o workshop, não, é workshop, aí depois disso eu vou focar aqui na muralha, na torre de observação, o barracks que é caserna, aí eu vou ter que também fazer aqui o enfermaria né, mas também para ficar fazendo esses ups, eu vou também ter que dar uma melhorada aqui nas nos outros recursos aqui né, e também a parte de casarão, para comportar mais ouro, então eu acho que eu não vou upar assim o meu castelo assim, para o level 20 assim tão cedo, porque chegando no level 21, eu vou empacar de novo, eu vou ter que fazer os ups aqui né, de recursos, porque não vai dar, eu vou ter que fazer, eu não posso agora mais enrolar, então a partir do castelo 20, você já não consegue ter essa mobilidade assim de ficar upando tão, tão rápido tá, então você vai ter que upar os recursos, e o casarão para você poder avançar tá, então é também, eu tô sem pressa, porque também, é minha conta secundária né, então, e é lógico, na minha conta principal também fiz a mesma coisa né, e aqui eu ganhei aqui os itens né, da copa da guilda, mas geralmente eu não participo, porque eu acho assim tão bosta, eu não gosto muito, opa tem aqui, tem umas confusão que aconteceu dentro da guilda, então é, eu vou, não vou, não vou citar essas coisas aqui né, é, então, geralmente, uma coisa que eu falo é que, geralmente esses jogos assim, online, o pessoal cria grupos no whatsapp né, e cara, é por experiência própria, eu já tenho jogado vários jogos assim, de celular, pra quem conhece, eu cheguei a jogar aquele, Clash of Clans, Clash Royale, né, vários, vários jogos assim né, e quando o pessoal cria, grupo no whatsapp, eu não sei, sempre dá confusão cara, é, não sei né, e, por isso que, quando eu era, eu era, o líder né, da, desses jogos assim, desses jogos assim, que eu comentei pra vocês anteriormente, como, Clash of Clans, Clash Royale, essas coisas, meu, é, o pessoal, sempre perguntava pra mim falando, ah, por que você não cria grupo, grupo no whatsapp, essas coisas, eu não crio, eu não crio porque, sempre, sempre dá merda, sempre, sempre gera confusão, o pessoal fica se exaltando, fica brigando, né, e, e, e não dá certo né, então, inclusive também, nessa guilda também, eu tinha, eu tinha, entrado assim, né, na, no grupo do whatsapp, mas só, só rolava assim, muita besteira, confusão, né, então, é, não sei, eu, acabei saindo, né, então, já tá mais ou menos uns, dois, dois meses que eu tô fora, do grupo de whatsapp, né, aí só tô, conversando com o pessoal aqui, no chat, aqui do grupo, né, mas só que, nesse meio tempo, acho que os caras brigaram no whatsapp, aí teve uma expulsão de vários caras aqui dentro da guilda, então, o que eu, a dica que eu dou pra vocês é, é, se você quiser jogar, então joga, mas tenta não entrar nesses grupos de whatsapp, né, que sempre, sempre dá ruim, né, então, essa é a dica que eu dou pra vocês, tá, então, vamos lá, eu não vou, vamos, Deixa eu pegar aqui, eu tenho um exército, vou, vou gastar aqui com o trapaceiro, é, o trapaceiro, daqui a pouco eu já vou, já vou deixar ele no máximo aqui, né, então, acho que até semana que vem eu já consigo atingir uns, uns 100, mais ou menos, eu acho, uns 120, talvez, Então, beleza, zerou, então, vou colocar aqui o emoticon, opa, deixa eu colocar aqui o emoticon do sensei, aqui eu comprei, pera um pouco, deixou o baú, deixa eu ver, ah, não tenho, deixa eu ver quanto eu tenho de pontos de Atena, aí deixa eu ver, login gift, pera um pouco, Deixa eu pegar aqui, animas, cadê, sense shop, ah, tô com 17, aí tô querendo comprar mais um emoticon, talvez eu comprei essa da Atena, só pra ficar zoando com o pessoal, né, mas eu comprei esses dois emoticon, né, Eu acho que eu não vou, até final do evento, eu acho que eu não vou conseguir juntar 1200, então, eu desisti, ó, acabei comprando esses emoticon, Depois eu vejo se eu compro essas medalhas aqui, também, eu tô achando que eu não vou conseguir, porque, vou precisar de 10, pra poder upar o Pegasus, 10 já dá 1200, que é mesmo o valor de você comprar o negócio do, o skin, né, do armadura de Sagitário, né, O que que é skin do armadura de Sagitário? É o castelo aqui, aparecendo o castelo de Sagitário, acho que já tem aqui, deixa eu ver, É, aparece assim, entendeu? Mas, eu acho que, mudando essa skin, também tem alguns benefícios passivos, que eu também não sei o que que é, Isso depende de cada construção, né, deixa eu ver se dá pra ver isso, Ah, acho que era aqui, é, cadê? Acho que era esse aqui, Não, não é esse aqui, Oh, é esse aqui? Não, cara, eu sabia, não, isso aqui também não é, tinha um negócio pra trocar, mas eu não tô lembrado o que que era, O que que eu ia fazer mesmo? Ah, tá, lembrei, 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 eu vou retirar e guardar, Vou colocar uma de tropa, Vou colocar uma de tropa, Vou fazer o coliseu, 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 Acho que eu vou fazer um qualquer um só pra, Só pra ganhar, né, só tô esperando aquele guard de dois mil, É um cara com mil de poder, Um, dois, três, Quatro, Cinco, Seis, Sete, Oito, Nove, Dez, Ah, bosta, Então, pera, Achei, guard de dois mil, Hehehe, Aí vamos lá, Eu não vou jogar todos os cinco, tá, Eu só tô jogando um aqui pra, Pra ganhar o baúzinho, Que beleza, ponto grátis, E experiência grátis, E subida de ranking grátis, Então ganhei experiência, Subi de ranking, E experiência, Então, Beleza, Então belezinha, Aí deixa eu destravar aqui os baúzinhos, Que beleza, Mais um baúzinho, Tá, Então vamos lá, Ah, Falta o que? Ah, dois minutinhos, Então deixa eu acelerar aqui, Deixa eu gastar um de três minutos, Pronto, Agora já tenho, Dez mil de cada tropa T3, né, Então, Nós vamos tentar, Que é o intuito desse vídeo, Tentar bater o, Skirmish level 8, E desbloquear, Familiares, Mas, Pera um pouco, Deixa eu, Abrir aqui os baúzinhos, Vocês devem tá me xingando, né, Vocês querem ver os familiares, Então, Pera um pouco, Para, 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 É o João Kleber, né, Mas, é legal, Daqui a pouco, Nossa, A gente conseguiu, Presente level 5, Nossa, gente, Que beleza, Aí sim, Olha a qualidade dos presentes, Já começa a mudar, Que beleza, Que beleza, Que beleza, Oh, agora, Tá muito melhor, né, Qualidade dos presentes, Assim, vai melhorar bastante, Silver Box, Aí vai subir, Pontuação, Só quando você, Bate todas essas, Dois milhão, Você ganha o, O presente, Né, Que dá experiência, Que dá mais 500, No meu caso, Então, Vocês vão ver aqui, Dois sete cinco, Vai aparecer 500 aqui, Aí subiu aqui, Entendeu? Aí você vai juntando, Mais dois milhão, Aí dá mais 500 milhão, Cada, 500 de experiência, Cada usuário, Né, Aí vai, Vai fazendo isso, Diversas vezes, Até, Subindo aqui, O nível dos presentes, Então, É bom, né, Você entrar numa guilda, Que tenha, Nível de presentes, Assim, Melhores, Tá? Então, O que mais? O que que é isso? Mas beleza, Então, Chega de, Lenga Lenga, Vamos agora, Vamos tentar, Espera um pouco, Deixa eu tirar aqui, O meu herói, Porque eu preciso dele, É, Vamos fazer aqui, O ataque, Vamos fazer o scout, Cara, Eu não sei se eu vou conseguir bater, Porque, É tudo tropa, T4, E tem, Tropa T3, Não sei se eu, Vou conseguir né, Mas vamos lá, né, Ataque, Ó, Não veio mensagem, Então, Quer dizer que eu consigo bater, Tá? Então, Eu coloquei aqui, Vou ter o set, Pra, Pra ataque, Ó, Vou colocar, Esse aqui, Vou colocar esse aqui, Que vai, Dar, Alguns, Bônus aqui, De ataque, Wizard, Trap, Army, Army, Capacity, Acho que vou manter isso aqui, Ataque, Esse aqui, Ele dá, Trap, Não, Vou usar esse aqui, E esse aqui, Eu vou usar esse aqui, Fire e Tomahawk, Esse aqui, Army Capacity, Não, Esse aqui, Não, Esse aqui, Construction, Vou usar esse aqui, Né, Que dá bônus de, Alguns bônus de ataque, Mas, Esse aqui, Armadura do, Do abismo, E para o pé, Eu vou usar esse aqui, Então, Vamos ver se a gente consegue bater, Né, Aí, Coloquei, Né, Ataque, Coloquei os, As armaduras, E, Eu vou com tudo, Com T3 e T2, E, Lá, Vamos nós, Mais, A gente vai bater, T4, Gente, A gente vai bater, T4, Gente, Eles, Ae, Ae, Ó, Por enquanto, A gente está conseguindo, A gente está ganhando, É, Ainda bem que eu coloquei o set de ataque, Então, Faz muita diferença isso, Ae, Conseguimos, É, Ae, Beleza, Aí, Eu vou fazer o seguinte, Eu vou, Dar uma recuperada, Nas minhas tropas, Nossa, 39 minutos, Vamos agilizar, Porque, Não dá, Né, 8 minutos, Então, Vou usar um de 5, Um de 3, E um de 1, Beleza, Tropas, Vini, Vivinhas, Deixa eu aqui, Pegar os bauzinhos, Eu vou fazer aqui mais um ataque, Scout, Ó, Agora o cara não tem mais muralha, Né, Não tem mais muralha, E tem algumas, Só tem algumas tropas, T4 né, Mas acho que a gente consegue bater, De boas, Vamo lá, Vai ser, Massacration, Nossa, Hoje eu gastei horas, gente, Só para preencher declaração de imposto de renda, meu, Fala sério, meu, Gastei, Umas duas, três horas só preenchendo aquele negócio, E ainda não terminei, né, Porque ainda preciso dar uma conferida, Checar se as informações estão corretas, mas, Mas tá tipo uns 95% preenchido, né, mas, É meu, foi o domingão inteiro só, Só fazendo isso, Só fazendo isso, né, Então, Tá aí, Conseguimos mais uma vitória, Acho que, Conseguimos? Conseguimos! Que beleza! Que beleza! Que beleza! Desbloqueamos os familiares, Então, Então tem esse aqui, O labirinto, Em que você tem que ganhar os Holly star, alguma coisa, Estrelas, Estrelas sagradas, Estrelas sagradas, Estrelas sagradas, Aí, Para você fazer o ataque desse aqui, Você tem que usar os Holly star, né, Que é estrelas sagradas, Aí, O primeiro ataque é de grátis, Então, Deixa eu usar, Aí os próximos você tem que gastar, Aí, Você ganha, Esses itens, Bobos, né, Aí tem esses, Se você, Cair assim, Um Goblin, Aí você consegue ganhar mais gemas, né, Então, Esses são, O quanto de gemas, Que estão acumuladas nesse labirinto, Tá, Aí você pode usar mais, Para matar esse monstro, Então, Eu vou usar aqui, Vamos ver se eu tenho, Pontos de estrelas, Ah, Eu tenho aqui, Então, Vou usar uns nove, Só para matar esse monstro, Planta, Aí vamos lá, Vou usar um, Mais um, Mais um, Aí geralmente, Ele pode, Ela pode dar combo, Por exemplo, Dar combo de dez ataques grátis, Entendeu? Mas, Vamos ver se ela dá, Né, Bom, A gente ganhou todos esses itens, Não, Não deu, Então, É isso, Esse é o labirinto, Você ganha um ataque por dia, Né, Mas, Eu não vou ficar gastando esses Holy Star, Porque, Eu não tenho muito, Vou deixar por uma ocasião, Oca, Ocasião, Especial, Né, Então, É para isso que serve, O labirinto, Que, Para ser sincero, Eu achei, Bem inútil, Faz você gastar gema, Para ficar, Pegando esse, Holy Star, Na esperança de cair o Goblin, E da, Da mais itens, Né, Então, Não sei, Então, Eu acho inútil, Façam, Se vocês quiserem, Mas, Um ataque, Você ganha, Todo dia, Quando você zera o dia, Né, Então, Um dia, Você sempre vai ganhar esse aqui, Que mais, Esse aqui, Ah, Só vai destravar, Quando eu tiver Castelo 21, Fecho, Então, Isso aqui, Fica para a próxima, Tá, Que mais, Deixa eu acelerar, Essa construção, Para mostrar, O, Os, Familiares, Na verdade, Na verdade, Eu não tinha planejado isso, Bom, Vou fazer o seguinte, Deixa eu aqui, Curar minhas tropas, Guarda meu herói, Porque eu já usei, Né, Para fazer o Skirmish, Level 8, Aí, Eu vou fazer o seguinte, Eu vou farmar minhas tropas, Na verdade, Eu tinha calculado para, Como é que fala? 412, Simulador, Ele não calcula, Eu vou ter que fazer, No, Manual assim, Aproximado, A pedra, Eu tenho que pagar, Pegar o, Minério, 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 Opa, Minério, Vai tudo aqui, Dane-se, Beleza, Eu mandei aqui as tropas, Para também não ficarem, Parados, Que que é isso? Agora pode usar, Negócios de familiar, Mas eu não, Não quero gastar, No, Tanks, Mas, Deixa eu acelerar, Não era para eu ter, Acelerar, Não era para eu, Eu acelerar, Mas, É preciso né, Para também, Mostrar isso, No vídeo, Então, Cadê minha construção? Ah, Eu coloquei o workshop, Para upar, Então, Vamos acelerar, Cadê? Nossa, Ah, Dá para acelerar, De boas, Vamos aqui um, Nossa, Vamos usar, Um de cinco, E um de três, É, Aí, Upamos o nosso aqui, O workshop, Que era para ter feito assim amanhã, Mas, Um, Ah, Opa, Aí, Vamos fazer aqui, Os familiares, Vamos lá, Ah, Aqui, Ele vai ter, Essas piscininhas, São Spring, Que eles vão gerar animas, Né, E animas, Você precisa, Para você fazer, É, Essências, Né, Não é essências, Não, Deixa eu explicar, Tá, Espera um pouco, Deixa o primeiro, Pice aqui, Que vai ser, Rapidinho, Go change, Construction, Pronto, Já upei aqui, Aí, Vou fazer o seguinte, Uma construção aqui, Eu vou fazer de, 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 Mist, Sphere, Alguma coisa assim, Beleza, Eu vou fazer, Mais um desse aqui, Aí, Serão, Eu vou explicar depois, O porquê disso, Tá, Eu faço dois desse, Né, Então, Ele vai estar gerando, Os, Os pactos, Né, Para você gerar, Para você pegar, Os familiares, Né, Então, Eles tem os pactos, Um A, Que ele vai ter, Todos esses monstros aqui, Né, Que cada um, Ele dá, Um benefício, Se você clicar em cima, Aparece, A produção de, De comida, Então, Os pactos, Um, Que tá no, Um A, Um B, Ele geralmente, A maioria, São de Farms, Tá, Você pode ver aqui, Por exemplo, Vamos lá, Pacto 1 aqui, Esses são todos os familiares, Que tem, The Heat, É, É bom, Mas é que, Meu, deixa ele, Bem pro final, Ele tem algumas coisinhas assim, Merging Spee, Dos pactos, Né, Random, Fragmentos randômicos, Né, Isso deixa pra, Depois e tem, O, Como que fala, Habilidade pra, Usar o familiar em ataque, Mas isso aqui, Deixa bem lá pro final, Quando você tiver castelo 25, E não tiver mais coisas pra você fazer, Tá, Então, Por enquanto, Esquece, Esse aqui também, Ele dá, Madeira, Então, Isso é pra, Isso é pra quem quer farm, Mas eu não, Não tô focado nisso aqui, Ah, Pedra, O que mais, Ah, Isso aqui, né, Carvão, Não sei, Or, O que mais, O que mais, Então, Um A não, Não serve pra muita coisa, Esse aqui pra você, Aumentar o capacidade do cofre, Também não vejo assim, Tanta utilidade, Esses fragmentos que você precisa também, Pra upar né, Os, Os, Cada, Cada, Familiar, Um A, Eu não recomendo você fazer, Tá, Um B, O que que você tem que focar, Primeiro, É, O Aquiris, O Aquífero, Que em nome português, É Aquífero, Porque, Tem o Aquífero, Que ele dá isso aqui, Overflow, Que ele dá, Anima, Isso aqui, Meio esquece, Não faz, Foca nesse Refresher, Que ele dá, Para S.T.A, Que são aqueles, Pontos do Herói, Lembra que você usa, Esses pontos, Acho que em português, Aparece Vig né, Lembra esses coração aqui, S.T.A, Ou Vig, Aquele familiar, Ele enche isso aqui, Entendeu, Deixa eu ver, Então, Faz você, Pegar aqui as, As medalhas, E, E melhorando o, O herói, Entendeu, Isso você só usa, Usando esse S.T.A, Ou Vig, E quem dá, Esse bônus, A mais, E acelera, Na evolução, Dos seus personagens, É o, Aquifero, Que é, Este, Familiar, Que tá no, Pacto 1B, Aquifero, Tá, Entendeu, E, Que mais, Eu vou, Depois mostrar pra vocês, Como é que faz, E, Tendo o familiar, Você tem que treinar ele, Pra ficar subindo level, Né, Então, Pra isso, Você precisa do, Desse gym, Né, Academia, Não, Não é academia, Deixa eu abrir aqui, O, O laboratório, Né, Aí depois, Vou fazer aqui mais um, O gym, E o resto, Eu vou fazer em, E o resto, Que ele vai tá gerando animas, Pra poder fazer, Os, Como é que fala, Pra gerar, Pra fazer os pactos, Eu preciso de anima, Pra, Pra poder fazer os pactos, Entendeu, Então, Deixa eu colocar aqui, Mais um spray, Então, No começo assim, É, É bem rápido, Porque eu tenho esse, De tempo, Né, Eu vou colocar aqui, Spray, Tá, Deixa eu colocar aqui mais um aqui, Revolpando aqui, Então, No começo é bem legal, Porque, Meu, Cada upgrade assim, Você consegue fazer assim, Rapidinho, E, Outra também, Que eu esqueci de mostrar, Lembra que eu falei, Pra vocês não ficarem, Gastando, Gema, A toa, Por que? Você sabe, Que eu tô aqui, Com 10 mil, De gemas, Né, Por que que eu fiz isso? Aqui, Tem, A resposta, Que esse aqui, Que é o, Treasure Trove, Eu não sei qual que é o nome, Em português, Né, Mas, Ele, É meio que um, Fundo de investimento, Ou um CDB, Uma renda fixa, Que ele te dá, Que ele gera, Juros de gemas, Como assim? Se você deixar, Por 7 dias, Ele te dá, Bônus de 3%, Então, De 10 mil, Ele vai dar, 10 mil e 300, Depois de 7 dias, Vai dar, 300 gemas a mais, Mas, Se você deixa, Por 14 dias, Ele vai te dar, 2 mil e 700 gemas a mais, Mas, Aqui, É mais ou menos, Se você deixar, 30 dias, Ele vai te dar, 18 mil e 500, Que é, Muita gema, Então, Vale a pena, Você depositar, E deixar, E para ganhar, 18 mil e 500, É quase rendimento, De 85%, Então, Vale a pena, Você fazer isso, Então, Mas, Outra coisa, Para você poder, Upar ele, Você precisa de, Desse negócio, Oh, Eu tenho 5, Então, Vou upar isso aqui, Uma hora, Acho que, Vou, Eu já tinha, Assim, Porque eu ganhei, Assim, Em eventos, Em baús, Essas coisas, Né, Mas, Eu vou, Vou acelerar isso aqui, Para poder colocar mais, Mais gema, E render mais, Né, Espera um pouco, Espera um pouco, Espera um pouco, Espera um pouco, De menos, Aí, Vou ter, O próximo nível, E aí, Que beleza, Então, Eu vou, Deixar aqui, Depositado, Tudo que eu tenho, Nossa, Eu estou, Sem gema, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, Eu estou com, Quantas gemas? 2100, Eu estou com 10.014 gemas, Cara, Espera um pouco, Será que eu tenho mais aqui na, Deixa eu ver se eu consigo sacar mais, Não, Espera um pouco, Espera um pouco, Espera um pouco, Aqui, Opa, Eu tenho mais gemas aqui, 40, É, Já é alguma coisa, Então, Eu vou botar tudo aqui, No meu, Lindo, CDB, Né, Então, Vamos colocar aqui, Que é 10.000 e, 10.000 quanto? Vou colocar 10.150, Vai, Né, Então, Depois de 30 dias, Vai me dar 18.000, Ah, Vai dar 8.879 a mais, Deixa eu colocar mais um, É, 8.880, Então, Cara, Vale a pena, Você deixar aqui, No, No investimento de gemas, Tá? Então, Eu vou depositar, E depois de 30 dias, Eu vou receber, 8.880 gemas a mais, Tá? Então, Esse aqui é uma coisa, Que é muito bom, Tá? Então, Sempre deixa acumulado, 10.000 de gemas, Para você, Investir nesse aqui, Tá? Agora, Deixa eu voltar aqui, Na evolução, Dos, Familiares, Nossa, Dá para pular, Para o level 4, Level 5, Beleza, Eu vou colocar aqui o, Ginástica, Ginásio, Não sei se eu, Do, Você só vai poder usar, Quando tiver familiar, Tá? Destravado, Os pactos, Os pactos destravados, Né? Mas como ainda não coloquei, Aí não dá, Né? E outra, É uma coisa, Que eu também fiz assim, Paralelo, E não gravei, No, No vídeo, Você tem que começar, Também focar, Em item, Para melhorar, As familiares, A maioria deles, É pago, Mas tenta, Você fazer, O que der, Com os ingredientes, Que você tem, Que eu também, Já vou falar, Para vocês, Deixa, Opa, Que os animas, É preciso de animas, Para poder gerar pactos, Então é bom, Dar uma, Focada, E também, É grátis, Então, Assim, De início, Assim, É bem legal, Porque é tudo assim, Instantâneo, Mas depois, Já começa, Também, Demorar, Os, Upgrades, Ó, Já tenho, 100 mil, De animas, Já me deixar, Animado, Que trocadilho, Mas sem graça, Nossa, Para aprender, Esse negócio, Dos familiares, Acho que demorei uns, Alguns dias, Para entender, Bom, Beleza, Né, Ah, Vou falar para vocês, Para você fazer familiar, Você precisa ter o set, Aqui as armaduras, Ó, Quando eu quero, Para construção, Eu coloco o set, Para construção, Quando eu quero melhorar a pesquisa, Eu coloco o set, Para pesquisa, Que vai diminuir bastante o tempo, Para pesquisa, Para familiar, Também, É a mesma coisa, Entendeu? Então, Você tem que ter, Nossa, Deixa eu pegar aqui, As experiências, Nossa, Level up, Caraca, Esse, Hoje está rendendo aqui, O jogo, A game play, Acho que eu vou fazer, Até um corte aqui, Né, De, Vamos fazer, Distribuição, De, Dos pontos, Ah, Que mais que eu faço, Eu vou, Distribuir aqui, Para, Velocidade de coleta, Produção de comida, Não, não, Comida, 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 Vou, Vou colocar uma de pedra, Duas de pedra, Duas de pedra, Esse aqui, Ah, Tem o dois de talento, Eu vou colocar para, Cadê? Vou colocar uma para, Para, Para ofensivo, Vou colocar para infantaria, Beleza, Então, Acho que tá bom, Tá, Já upamos aqui, O nosso capitão, Eu tô com energia cheia também, Deixa eu atacar aqui, Alguns monstros, Ó, Energia assim, No talo, Meu, Será que tem, Opa, Um monstro perto, Algum monstro perto, Cadê? Meu, Não tem nenhum monstro perto, Os caras mataram tudo, Ah, Depois eu, Eu faço, Porque se não, Alguém vai demorar muito, Deixou, Foca nos familiares, Então, Aí que tá, Eu fiz, Essas duas torres, Ó, Opa, Essas duas torres, Eles vão gerar os pactos, Né, Que, No, Por enquanto, Se vocês forem ver, Aqui, Esse é o, Monster hold, Né, Aqui, É onde fica, Todos os, Os, Cards, De familiares, Que você destravou, Como eu não, Gerei nenhum card, Nenhum, Nenhum pacto, Eu não tenho nada aqui, Que esse, Que essa construção aqui, Entendeu? Então, Deixa eu, Opa, Aqui, vai, Deixa eu dar, Mais uma rodada aqui, De up, Então, A minha dica, Que eu dei, É sempre fazer, Faz esses dois dessa torre, Dois desse ginástica aqui, E o resto, Em piscininha, Que é springs, Tá? Então, Essa, É, É a dica, Vocês podem seguir, Ou, Vocês podem fazer, Do jeito que vocês quiserem, Mas, Pra mim, Acho que, Essa é a opção mais, Ideal, Pra você, Evoluir mais rápido, Los, Familiares, Tá? É, Deixou, Opa, Aqui, Uma hora, Beleza, Belezinha, Deixa eu pegar, Aqui, As experiências, Também, Tá, Vou dar, Uma cortada, No vídeo, Pois, Ele tá, Bem, Cumprido, Então, Aguardem assim, O próximo episódio, Que eu vou estar, Detalhando um pouco mais, Sobre, Os familiares, Então, Deixe seu like, Comente, Compartilhe, E se inscreva, No canal, Valeu!